Eu tô até rindo aqui porque a gente tá o ano todo aberto, né? E nunca tem esse movimento que tá tendo agora. Então, assim, realmente o pessoal tá deixando pra última hora, mas enfim, tão vindo, é importante isso, né? Quem tá com a situação de título cancelado ou de título sem biometria, tem que procurar o cartório pra resolver. À tarde nós estamos funcionando, até o dia 8 a gente também não para no almoço, então se você tá trabalhando, tá com o impedimento de sair no horário comercial, você pode vir no horário do almoço das 8 às 18, né? Nós estamos aguardando você, queremos que todos regularizem pra poder tá pronto pra votação. Importante salientar que neste sábado o cartório será aberto. Isso, nós até convidamos vocês pra vir aqui porque nós queremos reforçar isso com a população que no sábado das 9 às 18 o cartório vai estar aberto. Então, quem não conseguiu vir durante a semana, teve alguma complicação, nós estamos esperando você no sábado pra regularizar. Tem pessoas que moram em fazenda e não conseguiu sair durante a semana, então nós estamos esperando aqui no sábado das 9 às 18. É importante as pessoas não se esquecerem dos documentos pessoais e também de um comprovante de residência. Isso, você não pode esquecer, né? Seus documentos pessoais, senão você não consegue resolver. Então você tem que ter a sua identidade, se você tiver seu CPF, se você tiver o título anterior, você traz. E um comprovante de endereço. É no seu nome ou nome de familiar, nome de mãe, nome de pai. É alguma coisa que comprova o seu vínculo com o município. Quem quer fazer o título a primeira vez e quem quer transferir. Então, quem quer fazer a primeira vez e quem quer transferir, precisa comprovar um vínculo com o município. Você pode ser de residência, você pode morar aqui ou você pode trabalhar. Às vezes você não mora aqui, mas você trabalha, você tem um vínculo com o município. Ah, meu filho estuda. Então você tem um vínculo. Traz essa declaração da escola que o seu filho estuda, que comprova o seu vínculo com o município. E aí, cada caso, a gente vai vendo, tentando achar qual é o vínculo que tem. Mas tem que trazer um comprovante de endereço para a gente colocar no sistema. E lembrando que quem quer fazer a transferência tem que ter três meses desse vínculo com o município. Não é só chegar com um comprovante aqui de endereço atualizado, não. É de três meses atrás. Então, pode ser de água, de luz, de telefone, de internet. Ou se você consulta num postinho de saúde, você pode trazer aquela ficha lá, que é comprovando que você consultou há três meses atrás. Então, isso é para transferência. O primeiro título, você não tem que ter esses três meses. E lembrando também que o primeiro título é eleitor do sexo masculino. Ele tem que ter aquela certidão de quitação militar, reservista. Quem nasceu em 2005 tem que ter reservista. Isso mudou, porque antigamente era quem tinha de 18 aos 45 anos. E aí a legislação alterou. E aí quem tem 19 anos, completou 19 anos, é que tem que ter essa reservista, ou aquele protocolo que deu entrada lá do militar. Quem nasceu em 2005. Se as pessoas que estão aí, inadimplentes, com a justiça eleitoral, os nomes dessas pessoas podem ser encontrados onde? Pois é, as pessoas aqui de Alta Araguaia, que não têm a biometria, a gente colocou aqui na porta do cartório, divulgou nas redes sociais, divulgou para a imprensa, divulgou também nos grupos de WhatsApp, para que as pessoas consultassem o seu nome. E se estivesse ali, você venha ao cartório para coletar a sua biometria. Porque, afinal, você está com uma pendência. E aí a gente precisa estar com tudo regular, nos nossos documentos. Agora, se você não chegou a você o seu conhecimento, você pode digitar lá no seu navegador, situação eleitoral TSE. Situação eleitoral TSE. O primeiro endereço que aparecer, você vai digitar ali o seu CPF, o seu nome ou o seu título, e aí você vai ver. Se ali aparecer regular, coleta biométrica OK, realizada, você está pronto para a eleição. Agora, se aparecer coleta biométrica não coletada, ou se aparecer cancelado, você está com uma pendência. Então, você tem que vir aqui resolver. E é só até dia 8 de maio agora. A justiça eleitoral não prorroga esse prazo. Porque o que acontece? Precisa finalizar para ser impresso os cadernos de votação. Para o TSE conseguir fazer essa lista de quem está regular para imprimir o caderno de votação já no processo para a eleição. Então, se você não mexer agora, se você precisar, não correria em alguma coisa, é só depois da eleição. Aí não tem como. Só depois que eles reabrem o cadastro que a gente mexe. É importante as pessoas se apressarem, porque na próxima semana pode ser que o número maior de pessoas estejam aqui no cartório. Não, a próxima semana com certeza vai ter um número grande no cartório. Porque a final vão ser os três últimos dias. E a gente sempre sabe que todo mundo deixa para o final, infelizmente.